Ação Penal Na hipótese de o ofendido falecer ou ser declarado judicialmente ausente, aí entra o Cade. Ocorre que para oferecer a denúncia, para oferecer a queixa-crime, os legitimados precisam ter capacidade postulatória e eles vão confeccionar um documento, eles vão confeccionar uma petição. Então, a denúncia é um documento, a queixa-crime é um documento e esse documento precisa conter alguns elementos. Além do prazo, que a gente já estudou que existe um prazo para denúncia, existe um prazo para queixa-crime, além das regras que nós já estudamos, existem alguns elementos que devem conter na denúncia, que devem conter na queixa-crime. E é isso que nós vamos estudar agora. Primeiro, tanto denúncia quanto queixa-crime são petições que iniciam a fase processual. Nós estudamos que o processo penal, ele é um conjunto de normas, ele é um conjunto de regras que estuda a persecução penal. Estuda a primeira fase da persecução penal e a segunda fase. A primeira fase é a fase de investigação, a segunda fase é a fase processual. E tanto denúncia quanto queixa, elas iniciam esta fase processual. O Ministério Público, ele oferece a denúncia para um juízo. O ofendido oferece a queixa-crime para um juízo. E o juízo, ele vai verificar se esta denúncia ou se esta queixa-crime, se elas preenchem todos os requisitos para que elas possam ser recebidas. Então, ó, Ministério Público e o ofendido oferecem. E o juiz pode receber ou não. E para haver o recebimento ou não, eu preciso de alguns elementos. O CPP, ele diz que tanto denúncia quanto queixa precisam conter alguns elementos. E esse assunto é importante para a prova. Primeiro, o primeiro elemento que tem que conter tanto na denúncia quanto na queixa-crime é a exposição do fato criminoso. Então, o Ministério Público ou o ofendido precisam contar o que aconteceu, qual foi a história. Então, o fato criminoso, ele precisa ser exposto. Porque o juiz, ele vai olhar para aquele fato e vai tentar encaixar em algum fato típico. Ele vai tentar encaixar em alguma conduta definida como crime no ordenamento jurídico. Então, é fundamental que tanto na denúncia quanto na queixa-crime, constem a exposição do fato criminoso e também a qualificação do acusado. Quem é que está sendo acusado? Importante lembrar que na fase de investigação, nós falamos em suspeito e indiciado. Só que na fase do processo não é mais suspeito, não é mais indiciado. Aqui já fala em acusado. E a denúncia e a queixa, elas devem conter a qualificação do acusado, para que a gente saiba quem é que está sendo processado. Todavia, a falta de alguma informação a respeito da qualificação do acusado, ou até a falta do nome verdadeiro, não impedem o prosseguimento da denúncia da queixa. Mas, professor, como assim? Ora, às vezes eu não sei, eu não sei o número de CPF. Às vezes eu não sei um detalhe a respeito da qualificação do acusado, ou eu não sei o nome verdadeiro. Porque tem situações que a pessoa já falsificou tanto documento, já fez tanto uso de documento falso, já utilizou tanto nome falso, que nem ela mesma sabe o nome dela. E a falta do nome verdadeiro, a falta de alguma informação, não impedem a denúncia ou a queixa, quando for certa a identidade física. Eu sei quem é, eu sei quem praticou infração, ele tem uma tatuagem, eu sei quem é. Eu só não sei o nome verdadeiro. E só não sei alguma informação específica da qualificação. Então, oferece a denúncia, oferece a queixa. E no curso do processo, quando o nome verdadeiro for descoberto, quando essa informação que faltava for descoberta, eu acrescento ao processo. Muito cuidado com esse ponto aqui. Além da exposição do fato criminoso e da qualificação do acusado, também é requisito, é necessário que conste na denúncia ou na queixa, a classificação da infração penal. Ou seja, qual foi o artigo, qual foi o dispositivo legal violado. Então, o Ministério Público, ele vai dizer qual foi o fato, o ofendido vai dizer qual foi o fato e qual é o dispositivo legal que ele entende que está sendo violado. Todavia, este requisito, ele não é indispensável. Por que ele não é indispensável? Porque pode ser que, durante o processo, haja alteração desse dispositivo legal. Imagine uma situação em que o Ministério Público oferece denúncia, o Ministério Público oferece denúncia dizendo que o agente subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, sem violência, sem grave ameaça. Só que na hora de indicar o dispositivo legal, o Ministério Público indicou o dispositivo de roubo. Ora, durante o curso processual, esse dispositivo de roubo, ele pode ser alterado para o artigo de furto. Então, este requisito aqui, ele não é indispensável. Além da exposição do fato criminoso, além da qualificação do acusado e além da classificação da infração penal, também é necessário que conste na denúncia ou na queixa o rol de testemunhas, mas quando houver testemunhas e forem necessárias. Porque se ninguém presenciou, se eu não tenho nenhuma testemunha, como que eu vou apresentar, como é que eu vou colocar o rol de testemunhas? Então, muito cuidado, se eles colocarem na prova o rol, a relação de testemunhas, é requisito, indispensável, que se não tiver, gera negativa de recebimento da denúncia ou da queixa. É errado. O rol de testemunhas é quando houver e se for necessário. Então, o Ministério Público, ele confecciona a denúncia, lá no finalzinho ele vai colocar rol de testemunhas, ele coloca o nome e o endereço onde elas podem ser encontradas, tá? Então, esse rol de testemunhas é se houver e se for necessário. Além disso, a denúncia e a queixa, elas precisam ser endereçadas para um juiz. Mas para qual juiz? Será que é o juiz eleitoral? Será que é o juiz do TJ? Será que é o juiz federal? Então, eu tenho o endereçamento da denúncia ou da queixa e as peças denúncia e queixa precisam ser escritas com redação e vernáculo. Redação e vernáculo é língua portuguesa. Eu não posso pegar uma denúncia, eu não posso pegar uma queixa dizendo, ah, o casal estava no maior live, aí de repente eles entraram num fight. Não, não é assim. Eu tenho que utilizar a língua portuguesa. A redação tem que ser em vernáculo. E a petição, tanto da denúncia quanto da queixa, elas têm que ser subscritas por quem tem capacidade postulatória. Ministério Público tem capacidade postulatória. Os defensores públicos também têm capacidade postulatória porque, para você ser aprovado num concurso de promotor de justiça, Ministério Público do Estado, O Procurador da República, Ministério Público da União, é necessário ser bacharel em direito. Além disso, também tem capacidade postulatória os advogados públicos ou particulares. Sendo assim, se a vítima estiver numa situação de crime de ação penal privada, ela tem que contratar advogado. Porque a petição tem que ser subscrita por quem tem capacidade postulatória. O Ministério Público não precisa contratar advogado porque ele tem capacidade postulatória. Professor, e se for um advogado que venha a sofrer um crime de ação penal privada? O advogado tem capacidade postulatória. Se eu tiver capacidade postulatória, não preciso contratar outro advogado. O que eu tenho que observar é, denúncia e queixa precisam ser subscritas por quem tem capacidade postulatória. A denúncia ou queixa também possuem alguns elementos autenticativos, que são a data e a assinatura. Tem que colocar a data e também tem que colocar a assinatura. Quem vai assinar vai ser o advogado, tá? Então, ó, a denúncia ou a queixa, elas precisam conter a exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação da infração penal, o rol de testemunhas quando houver e for necessário, tem que ter o endereçamento, a redação tem que ser em vernáculo, ela tem que ser subscrita por quem tem a capacidade postulatória e, além disso, ter a data e a assinatura. Professor, e se eu não sei quem praticou a infração penal? E se eu tava lá numa festa e, de repente, passaram a mão na minha nádega e aí eu não sei quem foi que passou? Ora, se tu não sabe quem foi o acusado, como é que eu vou apresentar? Como é que eu vou apresentar a petição? Porque eu tenho que qualificar, eu tenho que ter um mínimo, eu tenho que saber quem é. Ah, mas eu não sei o nome nem quem foi, aí já não dá. Ah, uma coisa é não saber o nome verdadeiro. Eu não sei o nome verdadeiro, mas a certa é a identidade física. Então, muito cuidado. Agora, o que vai ocorrer? Quando a denúncia ou queixa, elas conterem alguns vícios, o juiz, ele não vai receber essa denúncia ou queixa, porque uma coisa é o Ministério Público oferecer, uma coisa é o afindido oferecer, outra coisa é o juiz receber. E o artigo 395 do Código de Processo Penal, ele diz pra gente que o juiz, ele vai rejeitar a denúncia ou queixa em algumas situações. Quando que o juiz vai rejeitar a denúncia ou queixa? Primeira hipótese, quando ela for manifestamente inepta. Se a denúncia for manifestamente inepta, se a queixa crime for manifestamente inepta, o juiz, ele vai rejeitar. E o que é manifestamente inepta? É aquela denúncia ou queixa confusa, incompreensível, que você lê e não entende o que está escrito. Quando eu falo denúncia ou queixa crime manifestamente inepta, isso é sinônimo de cripto-imputação. O que que é cripto-imputação? É como se fosse criptografado, está em código, que eu não consigo entender. Então, essa cripto-imputação é a mesma coisa do que a petição confusa. É a mesma coisa do que a petição incompreensível. É uma petição manifestamente inepta. Nesse caso, ela vai ser rejeitada. E se ela for rejeitada, em qualquer uma das situações, cabe um recurso chamado recurso em sentido estrito. Então, qual é o recurso cabível contra a rejeição de denúncia ou queixa? Recurso em sentido estrito. Ok? Só que a denúncia ou queixa, elas também serão rejeitadas quando faltar um pressuposto processual. Ora, você não tem que fazer um endereçamento para um juízo, enderece para o juiz competente. A competência, ela é um pressuposto processual. Além disso, as condições da ação, se faltar a condição da ação, ela vai ser rejeitada. E a gente já estudou. Legitimidade, interesse, a gente estudou. Se faltar justa causa, o lastro probatório mínimo, a denúncia ou queixa também serão rejeitadas. E em caso de rejeição, cabe um recurso que é o recurso em sentido estrito. Existem algumas infrações penais que elas são de autoria coletiva. Como assim autoria coletiva? São praticadas por várias pessoas. Quando tiver uma infração penal de autoria coletiva, não precisa, não é necessário, não há necessidade de descrever a denúncia ou queixa de forma minuciosa e detalhada a ação de cada acusado. Basta que na denúncia ou queixa contenham elementos suficientes para que estes acusados exerçam contraditório e ampla defesa. Professor, eu não entendi. Na prova, eles podem te colocar o seguinte. Numa infração penal de autoria coletiva, o Ministério Público ou o ofendido, a denúncia ou queixa, tem que constar detalhadamente, minuciosamente, a ação de cada acusado. Errado. Quando tiver infração penal de autoria coletiva, não precisa. Não há necessidade de descrever de forma minuciosa e detalhada a ação de cada acusado. Não precisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o mínimo possível para que eles possam exercer o contraditório e a ampla defesa. Beleza? Outro ponto importante. Em direito penal, tem um tema chamado concurso de crimes. Imagine que eu tenha um concurso de crimes em que, no mesmo contexto, ocorre um crime de ação penal pública e um crime de ação penal privada, no mesmo contexto. Imagine um concurso de crimes que envolva um crime que é processado por ação penal pública e um crime que é processado por ação penal privada. Nesse caso, já que houve concurso de crimes, o Ministério Público oferece denúncia em relação aos dois? Utiliza o teu raciocínio jurídico aí para eu responder. Eu vou perguntar de novo. Imagine que ocorreu um concurso de crimes, um contexto fático em que, na mesma situação, eu tive um crime de ação penal pública ligado, conectado, num crime de ação penal privada. Nesse caso aqui, o Ministério Público oferece a denúncia em face dos dois tipos penais, sim ou não? A resposta é não. Por que não? Porque o Ministério Público não tem legitimidade para apresentar denúncia em face de crime que é processado por ação penal privada. Nesse caso de concurso de crimes em que um é de ação penal pública e outro é de ação penal privada, eu preciso de um litis consórcio entre o Ministério Público e o ofendido. O Ministério Público por conta do crime de ação penal pública e o ofendido por conta do crime de ação penal privada. Cuidado com esse ponto. Encerramos aqui. Agora, o último assunto de ação penal é o acordo de não perseguição penal. Esse acordo de não perseguição penal, ele já era aplicado pelo Ministério Público, inclusive, já existia norma interna do Ministério Público. Só que, recentemente, ele foi positivado no CPP. Agora, ele está expresso no Código de Processo Penal. E o que é esse acordo de não perseguição penal? O próprio nome fala acordo, pacto. É um pacto feito entre o Ministério Público e o suspeito junto com o seu defensor. É um acordo entre o MP e o suspeito com o defensor, homologado pelo juiz. E se esse acordo feito entre o MP e o suspeito com o seu defensor for homologado pelo juiz, eu não vou ter persecução penal. Acaba. O Ministério Público nem oferece denúncia. Resolveu. Então, o acordo de não perseguição penal, ele é uma espécie de transação penal. É uma espécie de pacto feito entre o Ministério Público e o suspeito representado pelo seu defensor. O suspeito tem que estar com o defensor aqui. Além disso, se esse acordo de não perseguição penal for homologado, eu não tenho processo. Ou seja, ele evita o oferecimento da denúncia. Um dos princípios da ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade. A gente estudou. E pelo princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público, se ele tiver elementos suficientes, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Mas eu te disse que esse princípio não é absoluto. Porque se o Ministério Público, se o Ministério Público, a gente estudou, se o Ministério Público estiver numa situação em que for firmado transação penal, o acordo de não perseguição penal, mesmo que ele tenha elementos suficientes, ele não oferece denúncia. Então, o acordo de não perseguição penal, ele é uma hipótese de exceção ao princípio da obrigatoriedade. Porque ainda que o Ministério Público tenha elementos suficientes, indícios de autoria, prova de materialidade, lastro probatório mínimo, ainda que ele tenha, se o acordo for firmado e homologado, a denúncia não vai ser oferecida. Não tem processo. Acabou. Já era. Fechou? Agora, para que esse acordo seja concedido e homologado, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro requisito. Não ser o caso de arquivamento da denúncia. Ora, o Ministério Público oferece a denúncia. Se o Ministério Público oferecer a denúncia e o juiz verifica que é um caso de rejeição, acabou. Nem vou falar em acordo de não perseguição penal. Acabou. Se quiser, que entre com recurso de sentido estrito. Então, para eu ter acordo de não perseguição penal, eu preciso que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia e o juiz tenha recebido. Porque se for hipótese de arquivamento da denúncia, acabou. Se a denúncia está arquivada, como é que eu vou fazer um acordo de não perseguição penal de uma denúncia arquivada? Não tem lógica. Então, primeiro requisito. não ser caso de arquivamento. Então, se falta uma condição da ação penal, se falta justa causa, se a petição é manifestamente inepta, nem tem isso, porque vai ser rejeitado. Além disso, outro requisito, a infração penal praticada para ser objeto de acordo de não perseguição penal, cuidado que esse ponto aqui vai cair muito em provas. Ela tem que ter sido praticada sem violência ou grave ameaça. Então, aqueles tipos penais que exigem violência ou grave ameaça, eles estão fora. E também, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, consideradas as causas de aumento ou diminuição. Muito cuidado aqui. Muito cuidado. Porque se no teu edital constar a lei 9.099 de 95, se constar juizados especiais criminais, lá no GCRIM, eu tenho dois institutos. Eu tenho a transação penal, e a transação penal, para saber se cabe ou não, eu olho a pena máxima. A pena máxima do crime não pode ser superior a 2 anos. E eu tenho a suspensão condicional do processo, que eu olho a pena mínima. Então, toma muito cuidado, porque suspensão condicional do processo e transação penal, você usa as regras da lei 9.099. Eu não estou estudando GCRIM aqui. E em provas, pode ser que a banca queira fazer confusão entre esses assuntos. O que você precisa memorizar aqui? Para caber acordo de não persecução penal, eu olho a pena mínima. Para caber acordo de não persecução penal, eu olho a pena mínima. E a pena mínima, ela tem que ser inferior a 4 anos. Os crimes não tem a pena mínima e a pena máxima? Pois você olha a pena mínima, consideradas causas de aumento ou de diminuição. Então, eu aplico a fração. Então, eu não olho aquela pena base apenas. Eu verifico se teve alguma causa de aumento ou diminuição. Se teve, considera para o efeito da pena mínima. Aí sim, eu vou verificar se ela se enquadra ou não. Beleza? Além disso, eu preciso que esse suspeito faça uma confissão formal e circunstancial da prática da infração. Sabe por quê? Porque se ele não cumprir as condições que são estabelecidas no artigo 28A, o Ministério Público comunica ao juiz e o juiz vai reincindir. E aí, filho, vai voltar ao processo. Mas vai voltar ao processo com a confissão formal e circunstancial do suspeito. Até porque o Ministério Público não vai entregar de graça. Confissão formal tem que estar no papel. E circunstancial, o suspeito tem que colocar tintim por tintim o que aconteceu. Então, ó, é requisito para que seja realizado o acordo de não perseguição penal não ser o arquivamento da denúncia, a infração penal ser cometida sem violência ou grave ameaça e a pena mínima ser inferior a 4 anos, consideradas causas de aumento ou de diminuição, porque se eu colocar uma causa de aumento e passar de 4 anos, não cabe. Mesmo que a pena base se enquadre. Cuidado com esses pontos aí. Confissão formal e circunstancial pelo suspeito. E, além disso, o acordo ser necessário e suficiente para a reprovação ou prevenção da conduta. O CPP, ele diz pra gente que, em algumas hipóteses, esse acordo, ele vai ser vedado. Em algumas hipóteses, não pode conceder esse acordo. Quais são elas? Primeiro, se couber transação penal do GCRIM. Ora, se a pessoa praticou uma infração penal de menor potencial ofensivo e já cabe a transação penal do GCRIM, aplica a transação penal do GCRIM. Porque a ideia é a mesma daqui. Então, se couber transação penal, aplica a transação penal. Não aplica o acordo de não perseguição penal. Eu não vou ter acesso aos dois benefícios, que já é demais. Também, é vedada a concessão do acordo se investigado for reincidente ou ele praticar conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. Agora, muito cuidado. Se ele colocar na prova em nenhuma hipótese, o reincidente pode receber esse acordo e em uma hipótese diante desses casos eu posso... Existe uma exceção, que é quando a infração pretérita é insignificante. Professor, mas o princípio da insignificância, ele não quebra a tipicidade, que quebra o fato típico, que deixa de ser crime? Para de viajar. Isso é direito penal. Em processo penal, a banca não vai nem entrar nisso daí. Não vai nem entrar. Então, esta insignificância aqui, ela é um pouco diferente. O que ele vai te dizer é o seguinte, ó, se a infração penal pretérita anterior, a que fez configurar a infração penal aqui se enquadrar como reincidência, como habitualidade, se a infração penal anterior foi insignificante, é considerado, isso impede, aqui eu tenho exceção, porque se o investigado for reincidente ou a conduta criminal for habitual, reiterada ou proporcional, ele não tem direito, é verdade, salvo, se a infração penal que deu ensejo a essa situação aqui, ela for insignificante. Nem viaja, copia e cola de lei. E esse é um problema que tem muito candidato que olha para a prova e fica querendo doutrinar. Não, lei sequinha, nem viaja. Além disso, não cabe esse acordo de não perseguição penal se o agente já foi beneficiado nos últimos cinco anos por outro acordo, em outro caso, outro acordo de não perseguição penal, por transação penal ou suspensão condicional do processo. Se eu já fui beneficiado nos últimos cinco anos, com algum destes três benefícios, não cabe de novo. Até porque, se tu já recebeu um benefício nos últimos cinco anos, está praticando de novo infração penal? Não merece não. Então, eles podem perguntar na prova. Eu posso receber o acordo de não perseguição penal uma vez a cada quanto tempo? Uma vez a cada cinco anos? Então, no período de cinco anos, se eu te receber transação penal, suspensão condicional do processo, o acordo de não perseguição penal, enquanto passar cinco anos, eu não posso mais receber, não. É uma vez a cada cinco anos. Também não cabe o acordo de não perseguição penal quando o crime é praticado com violência domiciliar ou familiar, ou então contra a mulher por razões do sexo feminino, quando o crime é praticado contra a mulher pelo fato de ela ser mulher. Nestes casos, não vai caber o acordo de não perseguição penal. Preste atenção. Como isso aqui é coisa nova no CPP, esses dois pontos, eles vão cair em provas demais. Isso aqui vai despencar em provas. Muito cuidado com estes pontos. O acordo de não perseguição penal, ele também possui algumas regras gerais. Ele tem que ser escrito e o suspeito tem que estar representado por defensor. O juiz, ele vai homologar esse acordo de não perseguição penal. O juiz homologa e para homologar, ele vai designar uma audiência para verificar a voluntariedade e a legalidade desse acordo. Será que o suspeito, ele firmou esse acordo de forma voluntária? Será que ele quis ou ele foi obrigado? E a legalidade? Será que ele já foi beneficiado nos últimos cinco anos? Será que a pena mínima considerada as causas de aumento e diminuição, ela é inferior a quatro anos? Será que teve violência ou grave ameaça? Então, o juiz vai verificar os aspectos de voluntariedade e legalidade. Se estes aspectos não estiverem presentes, o juiz recusa a homologação. Agora, é interessante que se tiver tudo certinho, o juiz vai homologar. Só que essa homologação, ela não faz coisa julgada material. Ela não tem aquela força de não ser reincidida, de não ser modificada. Ela pode ser alterada. Mas como assim pode ser alterada? É porque se foi feito o acordo e o suspeito descumprir as condições previstas no artigo 28A, que eu vou já trabalhar contigo quais são, se estas condições do artigo 28A forem descumpridas, o Ministério Público comunica ao juízo para que o juízo faça a rescisão desse acordo. E aí, o processo volta a seguir. E volta a seguir com o Ministério Público armado até os dentes, porque o Ministério Público tem a confissão formal e circunstancial. Vamos ver quais são as condições? Pega aí o artigo 28A. Olha o que diz o artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá, poderá propor acordo de não perseguição penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Item 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Se a pessoa estiver desempregada, dificuldades financeiras, essa reparação do dano é um dinheiro que vai para a vítima. É uma das condições. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, se a pessoa utilizou um carro para praticar o crime, o Ministério Público pode propor no acordo que ela perca o veículo. É um dos requisitos. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do Código Penal. A terceira condição é que a pessoa preste serviço à comunidade num local definido pelo juízo da execução. Risca isso. E por quanto tempo que eu vou prestar serviço à comunidade? Pelo tempo previsto na pena mínima do tipo penal, só que reduzido de um terço a dois terços. Cuidado com esse ponto. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente, não é obrigatoriamente cuidado com isso, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Além da reparação de dano, eu também tenho a prestação pecuniária. Reparação de dano, o dinheiro vai para a vítima. A prestação pecuniária vai para essas entidades aqui. Aí o finalzinho do inciso 4 ele fala ou. É por isso que lá em cima ele fala alternativamente. ou, aí vem o inciso 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Ou seja, ou seja, além dessas condições aí, o Ministério Público ele pode estabelecer outras, tá? Existe possibilidade. E caso o Ministério Público ele coloque no acordo uma condição inadequada, insuficiente ou abusiva, se o juiz analisando as condições previstas no artigo 28A, se o juiz considerá-las inadequadas, insuficientes ou abusivas, o juiz devolve para o Ministério Público para ele fazer adequação. E sem adequação do Ministério Público, o juiz se recusa a homologar. Dessa forma, se for feito um acordo e o juiz considerar que esse acordo tem cláusulas inadequadas, abusivas, excessivas, o juiz devolve para o MP fazer adequação. Se ele não adequar, o juiz recusa a homologação. Todavia, se as condições forem respeitadas, o acordo foi homologado, todas as condições forem respeitadas, vai ocorrer a extinção da punibilidade. Em caso de cumprimento do acordo de não perseguição penal, cumpriu tudo certinho, não teve problema nenhum, extinção da punibilidade. Acabou, o Estado não pode mais punir. Além disso, quando eu fecho esse acordo de não perseguição penal, ele não consta nos antecedentes da pessoa. Ele não consta. Então, quando você for pegar a ficha, a certidão de antecedentes criminais, não vai constar. Ele não consta na folha de antecedentes. Beleza? Então, olha, se você perceber, vários assuntos a gente conseguiu matar num tempo curto. Num tempo muito curto. Só que você não pode pegar e seguir sem ter certeza que você está dominando os assuntos que a gente trabalhou anteriormente. Dá uma olhada como está o teu caderno. Eu aconselho que você, quando fechar esse vídeo, olha o teu caderno, olha o tanto que você produziu. Olha o material que você está confeccionando. Talvez você nunca tenha confeccionado um material assim. Dá uma olhada como é que está o teu caderno. Você tem o material teórico, que são as apostilas, e você tem o resumo, que é para você estudar ali na véspera de prova. Agora, acabou a ação penal, vá resolver algumas questões. Aí você define conforme o teu tempo. Você pode resolver 10, 15, 20. Após resolver um quantitativo de questões do tema ação penal, volta para resolver questões do tema anterior, porque é necessário que você faça essa revisão. Porque se você esquecer os temas que ficaram para trás, vai chegar na prova, você vai olhar bem assim para a questão. O professor falou, estava no quadro, mas eu não lembro. Não adianta nada. Não adianta nada. Não passa quem sabe. Passa quem lembra daquilo que sabe. E para isso ocorrer, você tem que ter revisão. Faça revisão. Então a gente se vê. Até mais. Sangue no olho até a posse. Para cima, fui. Quando você estiver estudando, me marca nas mídias sociais. Você pode colocar lá arroba, prof.rilu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.